Música Terminam nesta sexta-feira as inscrições para a segunda edição da semana da educação financeira que vai ocorrer entre os dias 9 e 15 de março em todo o país. De acordo com o Comitê Nacional de Educação Financeira que coordena o evento, o objetivo é divulgar a política pública lançada em 2010 para promover a educação financeira e previdenciária de toda a população, além de fortalecer o sistema financeiro nacional. Até o momento estão programadas cerca de 300 atividades educativas gratuitas entre seminários, peças de teatro, games e questionários online. Para ver a programação completa, acesse o site da segunda edição da Semana da Educação Financeira. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto